salve amantes da natureza salve salve galera ó vídeo de hoje vou mostrar para vocês o que eu faço aqui na chácara que eu tô fazendo né para um adubo foliar adubo foliar já vende ele pronto também já né já vende ele pronto líquido e também vende ali um grauzinho que você põe na água e desmancha esse aqui não é especificamente o foliar tá esse aqui é um um NPK acho que não é 10 10 10 é 14 9 alguma coisa lá sei lá mas não importa não é eu vou preparar aqui ó eu já apliquei uma vez as plantas reais bem rápido ó eu coloco que geralmente aqui deve ter o que uns sei lá uns quantos litros tem não eu coloco geralmente uma mão duas mãos duas mãos de adubo aí eu misturo bem misturado e aí depois que que eu faço eu pego a bomba que essa bomba aqui ó eu pego essa bomba aqui coloco dentro e aplico eu vou mostrar para vocês aplicando como é que eu faço certinho para vocês fazer aí na sua casa o adubo foliar é bom que ele é como se fosse um uma injeção direto na veia das plantas ela reage de um dia para outra já reage já gente então eu tô eu tô aplicando essa aqui devido a falta a baixa incidência de sol aqui na região agora nesse momento e as plantas acaba precisa de adubo porque porque se você pôr adubo na planta ela precisa de água para absorver nenhuma planta consegue absorver nutrientes de adubação de adubo sem água nenhuma elas precisam de água para fazer absorção então vou fazer isso aqui e mostro para vocês bom galera ó vamos adubar aqui ó olha como é que eu faço ó não é bom no dia de chuva mas como esse adubo também é para o chão não tem problema não a chuva vai e a gente tem que fazer uma cobertura né só é bem simples em galera ó é muito bom é um pé de maçã vamos lá no feijão que eu vou colocar no feijão para vocês verem lá no feijão como é que é o feijão nós já já fez isso uma vez é vamos fazer a segunda vez hoje tá um dia garoano não é bom não é bom não é bom dia de sol mas também não é bom dia de garotas também não é ó eu fiz uma bolinha é se chover escorrer para o chão a raiz absorve é a adubação do mesmo jeito aqui eu tô fazendo essa adubação que eu preciso fazer que ela já tá atrasada né amor é é ó vejam bolinha como é que tá bonito e aí 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 bom galera aqui a caixa d'água nossa mais valorosa de todas aqui ó a batata doce já tá crescendo vou vou bater uma na batata doce não só na batata doce aqui tem muita coisa né amor tem isso aqui é as uvas já tirei umas mudas de uvas ó isso aqui é repolho o repolho tem cebola tem repolho tem tudo o que é a batata nossa batata aqui ó batata inglesa batata inglesa eu vou jogar eu entro vou jogar pelo meio aqui para não jogar pelas folhas que vai escorrer para fora então é uma uma adubação que vai ser necessária pronto e aí ó ó como é que tá nascendo aqui as abóbora como ela desenvolveu na última vez que eu joguei as plantas com elas ela não tá tão tão grande assim ó gente ó faz isso não tem um feijãozinho adubo foliar se tivesse sol você faz bem cedo antes do antes do sol sair o bom é no final da tarde ou no finalzinho da tarde que não tem mais sol aí você faz isso aqui e as plantas reagem bem reagem viu vai sentir a diferença alguns dias só né esse é o feijão carioca show de bola essa bomba a gente ganhou da Lu e do Tony a gente tá boa muito obrigada sendo útil demais vamos fazer os milho também lá em cima lá vários lugares espalhados gente foi o Pitoco né o Pitoco foi horrível vários lugares espalhados que morreu então tem que ficar pisoteando esse cachorro tem uma benção viu olha como que tá falhado isso nós faz isso em todas as nossas frutíferas todas elas tem adubação todas elas tem adubação para elas fortificarem aqui essa aqui é importante essa aqui ó ó gente você que tem pitanga e a sua pitanga não fica docinha ela tem que tá bem vermelha ela tem que tá bem vermelha pra tá docinha o segredo da pitanga é adubação foliar é você comprar um adubo foliar se fizer adubação foliar na época de de floração e de quinze em quinze dias antes da fruta tá pronta você vai ter uma fruta doce e mesmo amarelinha ela vai tá doce ó isso é importante saber ó o melão tá crescendo tá tá crescendo o melão ó um pouco de adubo nele ó o nosso filho também que tá bonito eu vou adubar bem que logo logo ele vai tá frutificando a pimenta também eu vou adubar bem a pimenta pronto limãozinho com um limãozinho aqui vou dar uma adubada nele seja um pé no ovinho ou melancia beleza isso aí eu vou vamos lá pro milho mostrar pra vocês o milho que vem lá em cima lá bom galera esses milho já tem trinta e trinta e dois dias mais ou menos né de plantado trinta e três dias não desenvolveu muito agora nós vamos fazer desenvolver agora vai desenvolver tem que aproveitar que tá chovendo e adubar eles pra eles não terem problema não morreu né não morreu né morreu tá crescendo não coloquei em novo aqui tá bonita eu vou agrobar todos todos aqui aqui no segredo abri um pouco mais eles aguentam essa pressão mais mais forte esse dia já tem que depois já dar uma roçadinha que ó já tá crescendo massa ah quando a chuva passar é semana que amanhã amanhã talvez eu já vou fazer até um vídeo uhum só me limpando que vai ser preciso o bom do adubo folhar que se tiver por exemplo hoje tá chovendo né mas se não tivesse chovendo o adubo folhar ele quando bate na folha amanhã a planta já tá aproveitando os benefícios já muito rápido né não é viável você fazer só o adubo folhar não mas tem que fazer os outros adubos também mas a Lana já fez adubação de solo aqui já já joguei uns três dias atrás foi e aí agora eu tô fazendo a adubação da folha pra acelerar a captura e aproveitar essas chuvas que estão vindo pra ele crescer mais sabe ele já tá atrasado já é adubei uns três dias atrás agora ele tá com o adubo folhar acabou né aqui sem pressão ó torcer pra desenvolver legal aí pra gente comer muito milho fazer muito bolo de milho muita famonha fixo curau é ó delícia tinha que dar água na boca tá acabando tá acabando mas é que ele fica pegando errado ali na mangueira ó essa bomba foi nossa salvação salvação Tony patrocinou nós aí no canal patrocinou na chacra também ajudou bastante mesmo tá no fimzinho mas deu né esse é o último agora eu vou fazer o seguinte pronto eu vou abrir aqui e o resto como esse adubo também é de sol o restinho aqui ó eu vou fazer isso aqui ó vai jogar no do lado lá em cima só tem um pouco só um pouco né nesses que tem mais é melhor ainda quanto mais adubação é melhor é tem uns que nasceu todos os milhos pronto bom galera vídeo bem simples hoje o dia tá chuvoso olha a chacra chuvosa aí aí ó a gente tá chovendo gente ainda bem que a gente ele passou óleo na cerca ontem mas arrancou bem né foi arrancou o que o óleo parece que algumas partes não não arranca não a água não arranca óleo não o óleo não se mistura com a água não é mas foi bom ó tá chovendo garoando hoje vai chover eu vou se mais tarde parar de chover não sei eu acho que hoje não para agora eu queria já ir arretando aqui com a entrada aproveitar que tá mole mas eu queria fazer bem nessa um pedacinho de paredinho aqui porque eu podia ajeitando e já jogando né mas não tem é verdade eu vou ajeitando vou raspando arretar porque aqui o chão é bem desigual deixando preparadinho pra ficar bem show de bola passando pelo pergolado olha que lindo o pergolado esse aqui é pepino tá gente então daqui uns dias nós já vamos colocar aqui pra cima ele chegou aqui ó vai ramar vai lá pra cima deixa eu colocar a terra aqui na raiz dele chegar a terra na raiz eles estão meio que sendo terra na raiz ele começou a ramar ali e rapidinho ele sobe é muito incrível como ele cresce o pepino ele demora pra crescer mas quando cresce quando ele começou a ramar ali já era ele vai e vai se embora é muito legal é isso aí com o trator passando bom gente é isso aí espero que vocês gostem do vídeo hoje pelo que eu tô vendo na chá acho que é só isso que eu vou fazer né já acho que é só isso mesmo já não tem outra coisa pra fazer porque chovendo já fica meio complicado mas talvez talvez ainda eu vou capinar ali em cima se eu vou capinar eu vou filmar capinar e plantar mais feijão mas aí dessa vez eu vou plantar feijão preto aí eu vou mostrar pra vocês beleza faz um vídeo mas se inscreve no canal deixa o like compartilha aí pra ajudar a gente o canal a crescer compartilha pra gente crescer aí a gente depende de vocês sabadão vai ter live que é amanhã amanhã vai ter live ó não tem horário específico depois das 5 nós vamos abrir a live mas também vai até meia-noite então não precisa se preocupar depois das 5, 6 aparecem lá pra interagir com a gente aparecem lá pra conversar com a gente interagir com a gente beleza é isso aí gente estamos juntos valeu obrigado a todo mundo aí que tá chegando no canal tchau galera tchau